Escolho sentar Que eu aqui atingi Deixo-me andar, deixo estar ou sentir Porque eu trago comigo Estou bem aqui 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 Concentra-te amigo, vem ver isto assim E passa esse medo que acolhes em ti Deixo andar, deixo estar ou sentir Essa dádiva é grande, não mexas aí Sou desse grito que trazes no peito Aqui o silêncio vai te fazer rir E deixo andar, deixo estar ou sentir Porque o tempo não perdes e estás bem aqui 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 Música Estás mal aqui Mal aqui Estás mal aqui Mal aqui Estás mal aqui Estás mal aqui